Romero por dentro, a jogada feita com o Jô, fez o pivô, girou bem Jô, pro Maicon, bateu pro gol na saída do goleiro Douglas, a bola foi pra fora pela linha de fundo, se chocaram ali. Aqui Juan bate escanteio, bola colocada pro Pedro Castro, devolveu pro Juan, cruzamento feito pra área do Corinthians, não tava valendo, o assistente já tinha marcado impedimento. O Judson com a sobra, armou pro pé direito, a bola volta ainda pra equipe catarinense, girou Pedro Castro, a batida direita do gol do Cássio, chega, chega bem, o passo é pro Pedro Castro, ligação rápida lá na frente, vai chegando bem, capa, no ataque o Havaí, bate de novo a finalização fraca do lateral esquerdo do Havaiano, capa, o Corinthians tem Maicon posicionado, o árbitro autorizou, Maicon pra cobrança, o lançamento feito pra área, Pedro Henrique tenta e a defesa do Douglas. Toca bem a bola Judson. Júnior Dutra, pro show marcação, tentou pra área, Juan recebeu, Juan na saída do Cássio, fechou o ângulo ali, o goleiro do Corinthians, a bola tocou ainda no Juan, leva a bola o Guilherme Arana, Jô, recebe, gira, Rodriguinho de frente, bateu a defesa em dois tempos do Douglas, foi lá o goleiro do Havaí, Guilherme Arana, puxa por dentro, agora Fagner, daí arriscou Fagner no canto, segura a defesa do Douglas, se agachou ali pra ficar com a bola, vem Marquinhos Gabriel pra receber do Rodriguinho, o Guilherme Arana tá livre aqui na esquerda, é a bola pra ele, olha o Corinthians, Guilherme Arana fez o corte, ajeitou e bateu pra fora. Volta a bola, bem ali demais o Maicon, chapéu pra cima do Júnior Dutra, recebe de novo o Maicon, é pro Jô, ajeitou, Jô bateu pro gol e a bola passa à esquerda do Douglas. E aí tenta acelerar o Gabriel, Joel tomou a bola do Gabriel, Joel, pé esquerdo, bateu pro gol, lá direita do Cássio, bola pra fora no chute do Joel, Judson sem marcação, agora Leandro Silva com espaço ali, o lateral vem, Leandro bateu, cruzado no meio do caminho, desvio e a bola encobriu o gol do Cássio na batida do Simeão. Por pouco, veja de novo, o Leandro Silva manda a bola cruzada pra área e o Havaí perde dessa maneira a oportunidade com o Simeão, a bola bateu no corpo dele, não foi uma finalização, partiu o Fagner, bola alta na viagem, já vai pro Pedro Henrique, Balbuena antes, Jô, e o Douglas pra defender mais uma vez. Ligação rápida lá na frente, Marquinhos Gabriel, pé de bola ali na ponta, Guilherme Arana levou Marquinhos Gabriel, atirou pro gol e a bola subiu demais. É pro Fagner, evitou a saída, cruzou pra trás, Rodriguinho, Douglas! Pra salvar o Havaí! Eu falei que o Corinthians tava usando os lados do campo, é assim, tem mais espaço, o Maicon já joga mais avançado, você vê que o próprio Gabriel também, o Corinthians tem espaço, tem três atacantes. O Júnior Dutra corre por dentro, abriu aqui, já recebeu o Rômulo, agora Pedro Castro pro Joel, em condição, uma área, bateu cruzado na trave! A batida rasteira com força do Joel, ficou no poste esquerdo do Cássio, no pé da trave, que salvou o Corinthians. Puxa a marcação pra linha de fundo, o Fagner, pro Jô, sumiu, desviou, pelo alto, é a bola em cubra e o gol do Douglas e saiu! A chance foi do Corinthians agora, na bola aérea, na chamada bola aérea, no cruzamento do Fagner pra cabeçada do Jô. Saiu o Juan, o Juan dava o suporte pro capa, tava dois laterais praticamente, né, um meia que já foi lateral pra marcar o Fagner. Agora é mano a mano, mano a mano, o Fagner deita em cima do capa. Domina Rodriguinho, o passe à frente, tá valendo, condição, Guilherme Arana cruza pra área, abertão, cabeceia na trave, o Jô domina, cai na área, Rodriguinho. A sobra do Corinthians com Guilherme Arana e o chute pra defesa do Douglas. Por dentro, Cazin, domina, faz o pivô, Rodriguinho passou, levou, bateu pro gol! O Douglas foi pra fazer a defesa, a bola bate. Preocupado com a marcação, o Corinthians na bola com o Guilherme Arana, novo cruzamento pra área, Pedro Henrique no canto, Douglas! Cabeçada do zagueiro Pedro Henrique no cantinho esquerdo, o Douglas foi lá, esticou no limite o braço esquerdo e mandou a bola pra escanteio, voou pra grande defesa o Douglas. Fagner autorizado, vem pra cobrança, Fagner, cruzamento na área pro Pedro Henrique, Douglas foi pra bola, não achou nada. A pita, o árbitro aponta, o centro de campo, Milton Pereira Sampaio aqui na ressacada, encerrada a partida, zero pro avião.